Oi, seja bem-vindo ao Grupo Radiologia de Sucesso. Melk, eu fiz uma tomografia hoje. Por que não me entregaram meu laudo hoje? Quando você faz uma tomografia ou uma ressonância, você não vai receber o laudo no mesmo dia, há exceções. Se o seu caso for urgência e emergência, você pode sim estar recebendo o seu laudo em 24 horas ou até em menos tempo que esse. Agora, se o seu exame for um exame de rotina, como tomografia sem contrarte, tórax sem contrarte, coluna lombar sem contrarte, se o seu exame for rotina, você vai receber o seu exame conforme o protocolo da unidade que você fez o seu exame. Como assim? Em algumas unidades você pode receber o seu exame em até 2 dias úteis, em outras em até 3 dias úteis. Então, dessa forma, quando você for agendar ou marcar o seu exame, pergunte primeiro com quantos dias úteis eles vão estar entregando o seu laudo e as imagens. Porque a clínica não pode lhe entregar só o laudo e também não pode lhe entregar só a imagem. Os dois vão junto em uma única pasta. Se você gostou desse vídeo, não esquece de nos seguir aqui e dar aquele coraçãozinho também que nós merecemos. Até o próximo vídeo. Tchau!